E a gente vai agora até o interior de Trombudo Central para falar sobre a importância de ter uma horta na propriedade para consumir produtos de qualidade. É na comunidade de Sabugueiro, em Trombudo Central, que vive a família Cipriani. Na propriedade, eles trabalham com a produção de fumo, trigo e soja. Mas o que também se destaca é essa horta, de onde sai parte da alimentação da família. No tempo dos meus avós, eu lembro muito da minha avó, que eu ia passar o Natal, ela sempre tinha uma horta. Então, desde criança, eu sempre trabalhei com umas verduras, plantava, ajudava. Então, desde sempre, eu sempre consegui ter uma pequena horta e hoje eu tenho uma horta um pouco maior. A Tatiane conta que o trabalho por aqui é feito todo pela família e na horta são produzidos vários produtos. É eu e o meu marido também me ajudam muito, daí a gente trabalha em conjunto. Eu produzo de tudo um pouco. Alface, repolho, couve-flor, beterraba, tomate, feijão de vagem. E segundo a EPAGRE, ter uma horta em casa para o alto consumo, além de trazer mais saúde, pode significar mais economia. Existe uma pesquisa que foi feita no oeste do estado de Santa Catarina, que comprovou que a família deixa de gastar em torno de um salário, quase um salário e meio, produzindo o alimento de alto consumo. Esse dinheiro deixa de sair, né? E o outro viés que é importante a gente considerar dentro desse trabalho, eu costumo dizer que é a questão de segurança alimentar e nutricional, né? Tanto entra daí a questão tanto de conservar semente, produzir a própria semente, o plantio, o preparo desse alimento, é que quando a gente planta, nós sabemos exatamente o que a gente está colhendo. A parte financeira de economizar, a saúde, porque eu sei o que eu estou consumindo, eu não uso grotóxico, até quando tem um bichinho, se eu consigo eliminar, e também eu uso defensivos naturais, e então é um consumo mais saudável, né? Além disso, uma horta traz mais comodidade para os agricultores. Tudo sai daqui, praticamente coisa de verduras e coisa, e ainda sobra para dar para os animais, para coelho, para codorna, que eu tenho uma pequena criação também. E se eu moro, por exemplo, eu estou lá como dona de casa fazendo o meu almoço, e eu percebo que eu não tenho nada de verdura e fruta em casa para comer, eu não vou parar de fazer para ir comprar. Mas se eu tenho a horta ao lado da minha casa, eu vou sair da 4, 5 passos, ou 10, conforme a distância que está a minha horta, e vou pegar algo lá e vou preparar para o almoço. Outra dica é diversificar as hortas que podem ser feitas de vários tamanhos, dependendo a área que os agricultores têm disponível. A pessoa pode fazer num espaço pequeno, não precisa de um espaço grande, a Tati Patate tem uma horta maior, mas num espaço menor a gente também consegue produzir o alimento com alto consumo, para suprir a necessidade das famílias. E a importância é de diversificar. Aqui nós vimos que tem uma diversificação bastante grande, né? Se costuma dizer assim, que o prato colorido é o prato que é nutritivo, né? Então sempre tentar trazer presente um alimento da cor branca, da cor vermelha, da laranja, o verde, então para o roxo, né? Que é assim mais difícil, mas também é possível estar trazendo, porque o equilíbrio dos nutrientes desse prato, daí ele vai ser muito melhor para a nossa saúde. A EPAGRE também tem ajudado a sensibilizar os agricultores aqui da região do Alto Vale e de todo o estado sobre a importância de manter a horta nas propriedades, além de levar para os agricultores várias capacitações. É possível, por exemplo, aprender como fazer o preparo do que é produzido nas hortas. Temos no CETRAG principalmente a parte de processamento, né? E no município, aqui, no caso aqui na comunidade Sabogueira, eu também tenho um trabalho com as mulheres, né? Na parte de preparo de pratos, buscando sempre aproveitar o que elas têm na propriedade, para que essa alimentação seja o mínimo possível com alimentos multiprocessados, né? Que ela seja, assim, buscar bem trazer mesmo aquilo que se produz, que vem da agricultura familiar, para conservar, para preservar essa parte dos nutrientes e para também que elas não precisem sair comprar ingredientes para poder estar preparando o alimento delas. Na propriedade da Tatiane, ela ainda trabalha com a criação de abelhas nativas de várias espécies, codornas e outros produtos, que acabam levando mais saúde para a família. Vale a pena, porque é uma terapia, porque você vai ali, mexe com a terra, vê a plantinha nascendo, crescendo, que nem às vezes o sameio, vejo ela germinando, se desenvolvendo e até a parte final, que é da colheita, isso é muito gratificante. E aí E aí